Até o momento está mantida a tabela de correção do imposto de renda de 2014. A isenção continua para quem recebe até R$ 1.787,77 por mês. E veja também, empregadores já podem entregar a declaração da relação anual de informações sociais a RAIS. E mais, não há previsão de racionamento no país, segundo o ministro de Minas e Energia. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Clareadores dentais só vão poder ser vendidos com prescrição profissional. A medida é para prevenir danos à saúde bucal. Em quatro anos, laboratórios de tecnologia identificaram mais de 2 mil casos suspeitos de crimes de lavagem de dinheiro. Até R$ 22 bilhões podem ser recuperados. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Empregadores já podem entregar a declaração da relação anual de informações sociais a RAIS, referente a 2014. A expectativa é que 9 milhões de estabelecimentos façam a declaração. O empregador que não enviar o documento dentro do prazo pode prejudicar o empregado, que ficará sem receber o abono salarial pago anualmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A declaração da RAIS está disponível em dois endereços na internet e deve ser entregue até 20 de março. A presidenta Dilma Rousseff vetou a correção de 6,5% na tabela do imposto de renda. Com isso, está mantida até o momento a tabela de correção do imposto de renda de 2014. O governo vai enviar ao Congresso Nacional, nos próximos dias, medida provisória corrigindo a tabela do imposto de renda à pessoa física em 4,5%. A informação é do ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Pepe Vargas. O Diário Oficial da União desta terça-feira trouxe o veto da presidenta Dilma Rousseff à proposta aprovada pelo Congresso em dezembro do ano passado de correção de 6,5% na tabela. Isso porque, de acordo com o texto publicado, a proposta levaria à renúncia fiscal de 7 bilhões de reais. Segundo o ministro Pepe Vargas, o espaço fiscal que há para a correção da tabela é de 4,5%, que corresponde ao centro da meta de inflação. Atualmente, está isento de pagar imposto de renda quem recebe até R$ 1.787,77 por mês. Para quem ganha entre R$ 1.787,78 e R$ 2.679,29 por mês, a alíquota é de 7,5%. Entre R$ 2.679,30 e R$ 3.572,43 mensais, a taxa é de 15%. Entre R$ 3.572,44 e R$ 4.463,81 por mês, a alíquota é de 22,5%. Já a partir de R$ 4.463,81 mensais, a taxa é de 27,5%. A presidenta Dilma Rousseff também vetou a proposta que permitiria clubes de futebol refinanciarem dívidas com a União sem cumprir medidas de responsabilidade financeira e de gestão. A ideia, segundo o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, é criar uma comissão interministerial para discutir uma saída para as dificuldades enfrentadas pelos clubes. Reconhecer o esforço para melhorar a qualidade de vida da população. Prefeitos que atingiram as metas de indicadores sociais em 2013 estão recebendo certificados. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite, Aline. Essa certificação é anual e pode ser obtida na internet pelos prefeitos e gestores municipais. A ferramenta também permite que o cidadão monitore e avalie o desempenho do seu prefeito. A gente vai conversar agora com o Gilmar Dominici, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Olá, boa noite. Que metas de indicadores sociais são essas e quantos municípios participam? Boa noite. São metas de indicadores relativos, por exemplo, à mortalidade infantil, ao acesso das crianças à escola. Esses indicadores sociais que cada prefeito e prefeita vai definir no seu município, aquilo que é prioridade, esses indicadores, ele vai estabelecer a meta que ele quer assumir naquele ano. E com isso, então, facilita o município a planejar suas ações voltadas para atingir esses objetivos de melhoria da qualidade de vida nas cidades. O que essa certificação representa? Qual é a importância dela? Olha, ela, além de permitir que o prefeito e o seu governo, sua equipe de governo, planeje as suas ações, ela vai melhorar a vida nas cidades, porque na medida em que você combate, por exemplo, a pobreza, que você trabalhe para reduzir a mortalidade infantil, indicadores que ainda são problemáticos em alguns municípios brasileiros, quer dizer, na medida em que você estabelece meta e na medida também em que o cidadão pode acompanhar, o município pode acompanhar essas metas e acompanhar a evolução do atendimento dessas metas, isso ajuda, não é, tanto o governo a se motivar para trabalhar e também os cidadãos para poder cobrar melhores resultados no seu município. Como que funciona esse sistema virtual? Olha, o prefeito, através da senha que ele tem do SICONVE, ele acessa através da internet esse portal e ali ele vai ter as informações do seu município, os indicadores existentes hoje e com isso ele estabelece as metas para cada indicador que ele pretende atingir e também ali ele vai encontrar quais são os programas federais que podem auxiliá-lo a atingir essas metas. Então, por exemplo, se é combate à pobreza, ele tem um programa lá no Ministério do Desenvolvimento Social de combate à pobreza que ele pode acessar recursos, ele pode acessar informações que vai contribuir para que ele atinja essas metas. Obrigada pela entrevista ao vivo. Mais informações sobre a agenda de compromissos de desenvolvimento do milênio no site que aparece na sua tela. Aline. Carolina Becker, muito obrigada pelas informações e pela entrevista ao vivo. Está marcada para a próxima semana uma nova reunião entre representantes do governo federal e dirigentes de centrais sindicais para discutir as medidas de correções nos benefícios sociais como o abono solarial e o seguro-desemprego. O anúncio foi feito pelo ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Miguel Rosseto, após a primeira reunião entre o governo e as centrais, ontem, em São Paulo. O SISU, Sistema de Seleção Unificada, que seleciona candidatos a vagas na educação superior pública, já registrou quase 2 milhões de inscritos. Até o momento, a nota de corte mais alta da ampla concorrência é do curso de Direito na Universidade Federal Fluminense. As inscrições no SISU podem ser feitas até a próxima quinta-feira pela internet. Nesta edição, só pode se inscrever o estudante que tenha participado do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio de 2014, e não tenha tirado zero na prova de redação. Estão sendo oferecidas mais de 205 mil vagas em 5.631 cursos de 128 instituições públicas de educação. Agricultores familiares, comunidades tradicionais e assentados da reforma agrária já podem fazer a pré-matrícula para os cursos do Pronatec Campo. São quase 35 mil vagas. Vamos saber os detalhes com a repórter Isabela Azevedo. Boa noite, Isabela. Olá, Aline. Boa noite a você. Boa noite a todos. 116 cursos estão sendo oferecidos pelo Pronatec Campo. Um deles é o de agricultor orgânico. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Cássio Trovato, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Coordenador, quem que pode participar desses cursos e como se inscrever? Boa noite. Boa noite. São os agricultores familiares de todas as regiões brasileiras, assentados da reforma agrária, povos e comunidades tradicionais, pescadores, indígenas, quilombolas, de todo o país. Sejam eles dos povos da floresta, que utilizam das florestas para produção, para comercialização, seja o pessoal, os agricultores da região da Mata Atlântica, do Cerrado, da Caatinga. Enfim, esse conjunto de agricultores que estão aí espalhados por todas as regiões brasileiras. E é preciso ir pessoalmente a se inscrever? É importante que agora, nessa época, nós estamos numa fase de pré-matrícula. Ou seja, nós estamos hoje fazendo um levantamento de fato para fechar essas turmas dos 116 cursos que a gente comentou aqui. Nesse momento, é importante que o agricultor e a agricultora que tem interesse pelos cursos que estão sendo disponibilizados, que procure a delegacia do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Ali, ela vai receber informações de como está nesse primeiro semestre, essas 35 mil vagas oferecidas, são para esse primeiro semestre de 2015, para poder estar, então, sendo um dos beneficiários dos cursos que vão estar sendo ofertados. Eu comentei sobre a agricultura orgânica, mas que outros tipos de cursos são oferecidos? Esses são cursos técnicos, profissionais? Então, são duas modalidades de curso que a gente tem atuado dentro do Pronatec Campo. Um é o curso de formação inicial e continuada, que são cursos de curta duração, de até 160 horas. Mas temos também os cursos de nível técnico, onde o agricultor pode, junto com a sua atividade diária, no dia a dia da sua propriedade, estar também se qualificando num curso técnico superior, e que possa se qualificar ainda mais, elevando a sua escolarização, e trazendo benefícios também para a sua comunidade, por que não? Muito obrigada, coordenador, pelos detalhes. Lembrando, Aline, que de 2012 a 2014, 27 mil matrículas foram feitas no Pronatec Campo. Com você aí no estúdio. Isabela Azevedo, ao vivo, direto do Palácio do Planalto, muito obrigada pelas informações. O primeiro pagamento de 2015 do Bolsa Família já começou a ser efetuado e segue até o próximo dia 30. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, cerca de 14 milhões de famílias terão a renda complementada em janeiro. O valor médio do benefício é de R$ 167,56 e fica disponível por 90 dias. Para saber em qual dia a família pode sacar o benefício, é só observar o último número da identificação impressa no cartão do Bolsa Família. Os beneficiários com cartões terminados em um recebem no primeiro dia do calendário de pagamento, os terminados em dois no segundo dia e assim por diante. Para ter um sorriso mais bonito, muita gente recorre ao uso de clareadores dentais. Acontece que esses produtos podem ter componentes que, ao invés de melhorar a aparência, causam danos irreversíveis à saúde. Por isso, uma norma da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, vai regular melhor o uso dos clareadores. O clareamento é hoje o protagonista dos tratamentos estéticos dentários. É o que afirma o dentista Luiz Carlos Gonçalves. Segundo ele, a procura por produtos e procedimentos para dar tons cada vez mais claros aos dentes tem aumentado. Hoje tem uma busca incessante pela estética, né? E as pessoas querem cada vez mais buscar uma boa estética. E os dentes, na verdade, acabam sendo a porta de entrada, né? Mas esses produtos podem trazer riscos para a saúde. Dependendo da concentração dos clareadores, do tempo de exposição e do procedimento adotado, os produtos podem trazer danos irreversíveis à saúde dos dentes. Isso pode ser bastante prejudicial ao esmalte dentário, causando as hipersensibilidades, né? E às vezes até irritando a mucosa da boca, tá? Então é preciso realmente que seja feito sob supervisão. Para dar mais segurança ao usuário, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou uma medida que prevê a restrição da venda dos clareadores dentais à prescrição de profissionais habilitados. As propagandas desses produtos só poderão ser veiculadas em publicações dirigidas a esses profissionais. E apenas estabelecimentos autorizados à venda de produtos de saúde poderão oferecer os clareadores. A medida trata dos produtos clareadores com concentração acima de 3% de peróxido de hidrogênio, a popular água oxigenada. É importante frisar que nenhum produto foi proibido. Todos os produtos, agentes clareadores dentais, continuam sendo submetidos ao mercado. O consumidor pode adquirir nos estabelecimentos, poderá continuar adquirindo aqueles clareadores de menor concentração diretamente. Os agentes clareadores de maior concentração, ele deve buscar um profissional, né? E esse profissional vai avaliar se ele reúne condições de poder realizar esse tipo de tratamento. E reunindo essas condições, ele vai obter uma prescrição e com essa prescrição pode comprar o produto diretamente. A medida da Anvisa havia sido colocada em consulta pública em abril do ano passado. A norma foi aprovada no último dia 14, mas ainda não foi publicada no Diário Oficial. Ela passa a valer seis meses após a publicação. Desde 2011, laboratórios de tecnologia identificaram mais de 2 mil casos suspeitos de ilegalidade e corrupção. A investigação também ajuda a capturar criminosos e a recuperar o dinheiro. Computadores como armas de combate ao crime organizado. Essa é a missão da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro. Crime que tenta dar aparência de legalidade aos valores obtidos de forma criminosa. Quando você está combatendo a lavagem, você não está combatendo só a lavagem. Você está combatendo a lavagem e o crime antecedente. E os principais crimes antecedentes que a gente tem visto no Brasil são corrupção e tráfico de drogas. Em laboratórios como esse, é possível rastrear o caminho do dinheiro ilegal e identificar a relação entre os suspeitos. Hoje, 34 laboratórios estão em operação no país. Em 2015, outras nove unidades vão ser inauguradas em estados como Ceará, Alagoas e Roraima. De 2011 a julho de 2014, a Secretaria Nacional de Justiça investiu R$ 32,6 milhões no apoio às investigações e na compra de computadores e programas. Nos últimos quatro anos, os analistas dos laboratórios trabalharam em cerca de 2.200 investigações e identificaram mais de R$ 22 bilhões com indícios de corrupção. As principais vantagens do sistema são a agilidade na resolução dos casos e a recuperação dos valores envolvidos. Antes da existência do laboratório, quando a gente quebrava o sigilo bancário, às vezes o inquérito ficava, entre aspas, parado, aguardando análise de dados 2, 3 anos nos casos mais complexos. Hoje, essa análise pode ser feita em, no máximo, uma semana. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, concedeu entrevista coletiva agora há pouco para falar sobre o corte de fornecimento de energia em estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste na tarde de ontem. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem mais informações sobre o assunto. Boa noite, Carandina. Olá, Aline. Boa noite a você e a todos. As restrições no fornecimento de energia começaram às 5 para as 3 da tarde de ontem e foram restabelecidas por volta de 40 minutos depois. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, foram identificadas várias falhas, como desligamento de usinas, por problemas como atuação indevida do sistema de proteção de potência, oscilação de potência ou ajustes indevidos, por exemplo. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, disse que ainda não é possível saber se estes problemas foram causados por erros humanos ou por falhas técnicas, mas assegurou que não há falta de energia no país. E anunciou medidas que vão adicionar 1.500 watts para fortalecer o sistema. Transferência adicional de 300 megawatts de Itaipu através de sistema de corrente contínua. A abertura da interligação sudeste-nordeste com injeção adicional de mais 400 megawatts na região sudeste-nordeste-centro-oeste. A ressincronização de Angra 1 com o despacho parcial entre 100 e 200 megawatts. E, ao mesmo tempo, a Petrobras, que possui 7 mil megawatts de termoelétricas no sistema de base, de geração de base de termoelétricas, e que parte delas está em manutenção preventiva, por ação da ONS e do Ministério de Minas e Energia, nós estamos acelerando o retorno destes equipamentos no total de 867 megawatts, que também estarão reforçando a disponibilidade de unidades geradoras para o sistema integrado. Ao somarmos esses 860 megas com os 300 megas de Itaipu, os 400 da região sudeste-centro-oeste, aliás, sudeste-nordeste, nós estaremos, portanto, mais Angra com 100 e 200 megawatts, nós estaremos reposicionando um adicional de mais 1.500 megawatts para fortalecimento do sistema, para que intercorrências como o de ontem tenha ainda um nível de segurança maior ainda do que aconteceu. Bem, uma correção, as medidas anunciadas vão adicionar 1.500 megawatts para fortalecer o sistema. O ministro Eduardo Braga também disse que já há dois anos os reservatórios das usinas hidrelétricas sofrem com a falta de chuvas, mas afirmou que o sistema é robusto e descartou a possibilidade de racionamento. Segundo o ministro, de 2001 para cá, a capacidade de geração de energia do país duplicou e a capacidade de transmissão foi multiplicada por três. Além disso, segundo ele, o país hoje conta com outras fontes de geração de energia, além da hidrelétrica e das termoelétricas, como, por exemplo, a energia eólica e a biomassa. Aline. Ricardo Carangina, muito obrigada pelas informações ao vivo. No ano passado, as exportações do agronegócio brasileiro ultrapassaram 96 bilhões e meio de dólares. A China foi o país que mais importou alimentos do Brasil. Foram mais de 22 bilhões de dólares. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento também selecionou os cinco países que mais importaram produtos brasileiros durante o período. Os cinco principais países são a China, os Estados Unidos, a Holanda, a Rússia e a Alemanha. Juntos, eles representaram 43,7% do valor total importado do Brasil. O principal produto importado pela China foi a soja, seguido pela celulose. Os Estados Unidos também compraram celulose e café. A Holanda adquiriu soja e celulose. Já a Rússia priorizou a compra das carnes bovina, suína e de frango. E a Alemanha teve o café e a soja como os principais alimentos importados do Brasil. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.